Fala galera, bem vindos mais uma vez ao canal Três Coelhos, quem fala com vocês é o Igor. Galera, tamo aqui no nosso querido uma ficha 3 caralhos né, e hoje um pouquinho diferente, infelizmente a minha webcam aqui tá meio esquisita né galera, pra não dizer que foi pro espaço. E aí vai ser sem facecam, vai ser aqui diretamente no jogo, que eu não tenho certeza que ninguém tá nem aí que o objetivo aqui não é olhar pra minha cara, certo? Então vambora, esse aqui, galera o jogo de hoje é Street Fighter Zero, certo? Joguei muito isso aqui quando eu era moleque, Street Fighter Zero no Japão, e essa versão aqui ela veio pro Brasil na verdade, mas ele era primariamente chamado Street Fighter Zero no Japão, e no ocidente, mais notavelmente nos Estados Unidos, era chamado Street Fighter Alpha. Então você pode conhecer esse jogo aqui como Street Fighter Alpha, é porque aqui na minha área aqui sempre foi o Zero mesmo. Bem, é, esse jogo aqui, ele é a história né, se é que se pode chamar de história né, é, meio miada né, a história do Street Fighter, mas enfim. É, esse jogo aqui acontece antes do Street Fighter 2, beleza? É por isso que o Ken e o Ryu tem essa cara de mais jovens e tal, e eu vou explicando o resto conforme eu vou jogando com a minha ficha aí, e com meus três caralhos. Os personagens que a gente tem, o Ryu, o Chun-Li, o Charlie, ou o Nash, no Street Fighter no Zero japonês né, é o Charlie, é o Nash quer dizer. Temos aqui o Adon, o Sodom, o Bird, a Rose, o Sagat e o Gai. Eu vou jogar de Ryu, que é pra manter as origens aí né, enfim. Bem, esses, tem vários personagens aqui, é, eles são de jogos mais antigos da Capcom. Por exemplo, é, essa aqui foi a primeira aparição do Gai, que é um personagem do, ai, nossa pegou longe. Que é um personagem do, caralho filha da puta, do Final Fight. Esse jogo aqui as porra tiraram a vida pra caralho. É, o Bird, eu, eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano ele também é, ele na verdade o Bird é um personagem do Street Fighter 1, se eu não me engano. Assim como o Adon também, né, também é um personagem do Street Fighter 1. O chefe desse jogo aqui, é igual pra todo mundo, ai, filha da puta. É o Bison. Ai. Mentira, não é não. O personagem, o último, uma das coisas mais legais desse jogo aqui, é que, ai, é o primeiro Street Fighter, que na verdade o último chefe, ele varia de acordo com o personagem que você escolheu. Certo, isso é muito legal. É, na verdade, olha, vem em português. É, eu tenho quase certeza que isso aqui foi mesmo o primeiro Street Fighter, eu tenho certeza, na verdade. Isso aqui foi o primeiro Street Fighter nesse esquema aí. Que você pega o personagem e o último, o último, o último chefe, né, acaba sendo de acordo com o personagem que você pegou. Por exemplo, do Ken, é o Ryu. Do Ryu, eu não lembro. Ai, meu Deus. Muito tempo que eu não jogo mesmo isso aqui. Eu jogava isso daqui, cara. Nossa, doeu, hein. Papai que é fruta. Olha. A Rose, se eu não me engano, é um personagem original, se você vai ter zero. O Charlie, ai, reza a lenda que o Charlie é um, né, segundo filme do Street Fighter, ele tem algumas versões aí, que o Charlie, ele é o Blanca. O Blanca foi, na verdade, o Charlie foi transformado em Blanca. O que não faz sentido, porque no Street Fighter Alpha 3 tem os dois, né. Então, eu acho que no Street Fighter Alpha 3 deu uma desmentida nesse caô aí. Ai. Cara, eu joguei muito isso aqui no fliperão, é mesmo. Toma. Tem como escolher, nesse jogo aqui, tem dois personagens secretos, o Akuma e o Dan. É, pra escolher o Bison, tinha que ser mais macete também. Filha da puta. Morreu, foi. Joguei mal pra caralho. É, então é o Akuma, o Bison e o Dan, que dá pra você pegar com o macetinho aqui. Certo. Bem, vamos arrebentar esses pau no cu aí. O Sodom, que é um outro personagem que tem aqui, ele é um dos chefes do Final Fight. É interessante pra caramba. Ele, na fase dele, inclusive, ele lutava com umas, era um ringue de luta. E ele, ele vinha com umas espadas, umas katanas. Até porque o nome dele, no japonês, também é a katana. Assim como no Final Fight, o nome dele também no Final Fight japonês era a katana. Aí. Toma. Eita. Vem, olha o Ryugen. Ryugen é um personagem muito brabo nesse jogo, né? Em geral, nos Street Fighters, todos. Ou quase todos. O Ryugen é um personagem que resolve logo. As porradas dele dão muito dano. Tudo derruba de uma vez. Ele é bem brabo. O Hadouken de fogo do Ryugen nesse jogo aqui, era o Hadouken normal, encostado, saia de fogo. Ah, viado. Vai tomar uns... Vou acertar um especial transante nele. Ai. Vem. Vem. Vai dar mole, hein, safado. Tomou. Dois... Ah, falhou. Era pra ser de três níveis, saiu só dois. Pra você mandar o especial de um nível nesse jogo aqui, é só o comando do especial com um botão mesmo. Por exemplo, o Shinko Hadouken. É... Dois comandos do Hadouken pra frente, chamam de 2C pra frente, com soco, né? Se você quiser gastar mais de um nível, se você quiser gastar dois níveis, por exemplo, você aperta dois socos. Se você quiser usar os três níveis, aperta três socos. Então era um... Na verdade era tranquilo de fazer no fliperama, mas no controle de videogame eu acho meio puxado. Uh... Outra coisa que tem nesse jogo aqui, é o... Ai, filho da puta. Não! Merda. É Chain Combo. Chain Combo é você emendar... Os botões e fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Dois hits, tá vendo? É... Isso é uma coisa que apareceu aqui no Shifter Zero, mas não teve nos seguintes, né? Talvez porque era meio desbalanceado. Era, na verdade, até um recurso meio forte. Tanto que do dois pra frente, o único... Só tem um personagem que tem esse recurso, que eu saiba, que eu me lembro, na verdade. Que é o... O... Gen. O Gen tem recurso de Chain Combo. Ai. FURIA! Papai que é a fruta... Ah, saiu de nível só agora. Pior ainda. O Ryu tem esses dois especiais. Na verdade, até agora eu só mostrei um, né? Ele tem o Shinku Tatsumaki Senpuki Ako. Shinku Papai que é a fruta. E o... Shinku Hadouken. É o especial padrão do Ryu. Ele tem tudo quanto é jogo. Todos os Street Fighter que tem possibilidades a especial, esse é o especial do Ryu. Tá sofrendo aí, hein? Yel. Morreu de Shinku Hadouken. Filha da puta, tirou o perfect. Morreu bonito. Tá bom. Vem. Essa também é a primeira aparição da Chun-Li. Nossa, essa duel. Sem aquela roupinha erótica e transante dela. Certo? Isso que eu acabei de fazer aí, galera. É o... Nesse caso, comecei o Street Fighter Zero. É o Zero Counter. É... É um recurso muito sinistro. Certo? Eu lembro quando eu jogava sério com meus irmãos. Com meus irmãos, não. Eu jogava com o Ryu de vez em quando. Todas as barras especiais eu usava pra fazer isso aí que eu acabei de fazer. Que é o Counter. Valeu mais a pena. Era mais seguro e tal. A não ser que fosse um combo. Mas eu usava muito esse recurso do Zero Counter. Chamava-me de Alpha Counter. Porque eu tinha esse jogo no Super Nintendo. Na verdade, o Zero Counter vai ter 0-2. Isso vai ter Alpha 2, né? No Super Nintendo. Totalmente zoado o jogo. Mas a gente jogou muito. Um dos jogos de luto que a gente mais jogou na nossa vida. Vem. Uh! Ah, mentira! Toma, na boca. Filha da puta! Ah! Apelando, hein, safado. Toma. Nem dói? Ai, viajei. Nossa. Opa! Ah, mentira, cara! Caralho, o cara conseguiu me agarrar antes de eu conseguir punir pela banda dele totalmente torta. Agora eu vou me vingar. Ai, minha cara. Nossa. Toma. Toma. Vai tomar no cu. Toma. Caralho, ele vem correndo e agarra mesmo igual bandido. Toma. Vem. Uh! Vai. Vai. Morre, filha da puta. Diabo ruim. Yao. You win. Vem. Cara, tá chato o boneco. O que é isso, rapaz? Nossa! Transante esse combo aí. Toma, Hadouken. Vai. Yao. Caralho, eu apertando pra ele me soltar, pelo menos. Eita, me enrolou. Vai. Que boneco chato. Não. Se ele agarrar, eu morri. Três níveis e morreu. Ah! Caralho! Filho da puta, mané. Gastei os três níveis e o cara saiu com um helicóptero ridículo, cara. Todos os rounds foram vencidos com agarrão, olha lá. Meu Deus, cara. Cara, quase fui nessa aqui, hein. Ok. Acho que tem conversinha, não tem? Não, não tem, não. Esse jogo que ainda não tinha conversinha. O Ken é burrão, cara. Tem um macete feião pra ganhar do Ken. Tá mandando magia daqui. Ele fica tomando. É, agora ele saiu, né. Filho da puta, olha o que eu falei. A voz do Ken grossona, estranha, né. Olha, ele fica tomando o Hadouken, olha lá. Ah, me enrolou. Ete! Shoryuripa, vai. Fúria! You win! Bora. Ele, ele ia pedir. Uuuh! A vida dele. A vida dele. Apanhando, hein, safado. Nossa! Eita, caralho. O combi entrasante. Ai, falhou. Ele é da puta. Véi. Eita, tomei. Caralho, falhando pra caralho. Ah, vou matar de zero counter mesmo, então. Nossa! Caralho! Nossa, tô zoando o bagulho e o cara tá... Ah, não quer sair, mané. Agora saiu, todos os níveis. Caralho! Não queria sair de jeito nenhum, mané, no especial. Morre, diabo. Agora... Ah, o último do Ryu é o Sagat. É, com a hora de se esperar mesmo. É, ah, vambora. A cicatriz que o Ryu fez nele no Street Fighter 1, né? O Sagat era o último chefe do Street Fighter 1 e o Ryu, quando vence ele com o Shoryuken, deixa aquele buraco no peito do boneco. Ai. Ai, filho da puta. Toma. Nossa, minha vida. Descontrolado. Ah, não pegou. Falei atrasado o milhante também, né? Pedi. Ai. E ela? Toma. Ai. Bolu. Horyuken. Nossa. Abre mais um buraco no peito aí, vagabundo. Yau. Round 2. Vem. Ai, meu Deus. Boa. O cara gosta de um Tiger. Dei maior sorte agora de não pegar tudo. Fúria. Filha da puta. Ainda pegou estranho. Toma. Yeah. Foi. Terminou? Acabei? Zerei? Zerei? O único mais difícil foi o Gaiman, né? Siniste pra caralho. Bem. Tá aí, galera. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo, adicionar os favoritos, falou? Dá uma olhada aqui na descrição, tem várias coisas interessantes lá, como o canal dos piratas, as redes sociais aqui do canal e a minha loja parceira, que é a Gamers Vorazes, falou? Então, galera, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau. Galera, mas antes de terminar o vídeo aí, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui o Akuma em ação. Olha ele aí. Ele era muito roubado, que é a magia dele. Olha como ela vai. Ela vai até o final da tela, cara, de uma maneira muito sinistra. E aqui, esse jogo aqui, tudo era muito forte, né, cara? O Akuma era um personagem muito forte nesse jogo aqui, totalmente quebrado mesmo. Filha da puta, sério? Toma. Toma. E aí? FURIA! Dois, três. Dois, 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 dois. Obrigado.